Boa noite, galera! Tudo bem? Eu sou o Alê Navarro e começa agora o programa Ultrapassagem. O programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. Hoje nós vamos ter um programa incrível. Semana passada, dentro de Notícias Ultrapassadas, nós falamos sobre Endurance. E lá tinha Marcos Gomes. E a história do Marcos Gomes tem o Paulão também, o Paulo Gomes. Um beijo, Paulão! Meu piloto preferido. E ainda acelera de vez em quando na Old Stock. É o seguinte, Marcos Gomes trocou um papo de piloto muito legal comigo. E depois o Paulão veio e já meteu logo uma receita. Uma receita de um salmão. O salmão do Paulão. Isso tudo vocês vão ver após a nossa vinheta. Sobe a vinheta! Galera, antes de começar o programa, é o seguinte. Quero avisar para vocês que gostam de automobilismo, que amam o mundo do automobilismo. Mande a sua mensagem para saber o que vocês estão achando do programa Ultrapassagem. Sempre depois vem um on-board. E agora nós estamos produzindo um on-board dentro da Mercedes. Mas mande a sua mensagem para o 96393-3777. Fala, Alê! É o seguinte, quero que você faça uma matéria com o Rally. Fala, fala dos Rallys. Vamos falar sobre Rally. Quero que você faça uma matéria sobre aeromodelo. Cara, vamos fazer matéria sobre aeromodelo. O importante é agradar vocês, porque o mundo dos pilotos. Piloto de avião, piloto de moto, piloto de moto-velocidade, motocross. Tudo isso tem para vocês. E o mundo do kart, quem é que vai tocar? Eu preciso de alguém que me traga notícias do kart. Então, você que é um apaixonado por kart, mande o seu vídeo. De repente, o que aconteceu na sua corrida, da sua cidade, o seu regional, mande para 96393-3777, que nós vamos colocar aqui. Mas você começa o vídeo assim. Alê, é o seguinte, aqui na minha cidade, cidade tal, teve uma corrida tal, e eu piloto tal, que eu gostaria de mandar para você, para falar um pouquinho do que aconteceu. E eu vou ter o prazer enorme de colocar o seu vídeo para cá, para aparecer no programa Ultrapassagem. Tá bom? Então é o seguinte, galera. Vou começar agora falando um pouquinho com Marcos Gomes, o nosso piloto e superpiloto da Stocar, e também da Endurance, que fez bonito a semana passada. Vamos lá? O papo de piloto vai ser com esse homem aqui, atual campeão da Stocar, é isso, Marcos? É isso. E olha, já começou esse ano com o primeiro lugar, primeira corrida, primeira vitória. Isso, primeira vitória do ano em Curitiba, logo na primeira etapa, na corrida de duplas. Você correu com o Zonta? Com o Pisonia. Pisonia, olha o Zonta, né? O Pisonia, meu amigo. Então tá, e foi? Chegaram o primeiro já, mostraram para o que veio? Ah, com certeza. Acho que a equipe está forte de novo esse ano, e vamos com tudo aí para brigar pelo bigo penal. Mas já já nós vamos conversar com ele aqui no papo de piloto do programa de hoje. E esse homem aqui, Paulo Gomes. Essa fera! Brigou muito com o Alemão, não, na pista? O Ingo é muito amigo, então é... Mas foi... A gente brigava bastante. A gente brigava muito. E eu, como tinha... O meu carro nunca era tão bom. O Alemão sempre... Ele foi muito mais, assim... Esperto em ter um carro melhor, em se preparar fisicamente melhor, e... Então ele era o piloto mais completo. Entendeu? Mas... Mas isso... Tinha uma briga ali na pista. Aí eu vinha... Colocava o capacete e não tinha mais jeito, né? Aí eu vinha e apelava, né? Então, nas apeladas, às vezes eu dava uma encostadinha sem querer. Tudo sem querer. Só o que que é? Sem querer, pô. Nunca batia ninguém de propósito. Esse homem aqui hoje... Mas escapava o pé do freio. Sem querer também. Sem querer. Não, mas isso acontece sem querer, você está... Escorrega um pouco, não é? É que não tinha tanta borracha na sapatilha. É isso, não? É, pisava no óleo, alguma coisa assim. Deu pra ver o que nós vamos conversar ali na cozinha. Porque esse homem aqui vai fazer uma receita no Pilotando Fogão. Isso tudo, daqui a pouco, aqui no Trapassagem. E o programa Trapassagem está aqui. Cia 66, aqui em Moema, na Rua Canários. Que número? 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. E aqui é um lugar que mistura automobilismo, gastronomia. Você vai comer uma comidinha bem bacana, não é isso, mano? Com certeza, vale a pena conferir aqui. O lugar é muito bacana, ainda mais pra quem gosta de automobilismo. É melhor a gente parar e começar o papo de piloto antes que esse campeão aqui me dê uma sua aqui na sinuca. Tô ficando com poucas opções, mas vamos lá bater um papo? Vamos lá, vamos bater um papo aí, falar de corrida, que aqui na sinuca não vai. Não vai ter jeito, né? Eu vou perder, viu? E o programa Trapassagem traz aqui no papo de piloto Marcos Gomes, o nosso piloto campeão 2015 e o futuro campeão 2016 também, não é isso, Marcos? Tomara que sim, Navarro. A gente começou bem esse ano, logo, conquistou o campeonato do ano passado, então a gente não sabia como ia ser direito lidar com a pressão de chegar na pista, sendo a atual campeão, a atual equipe campeã também. É, você se incomodou, né? Já chegou logo botando o primeiro lugar de novo, né? Na verdade, tive sorte, contei com, era uma coisa de duplas, né? Essa primeira coisa da Estocar, os pilotos oficiais convidam um convidado, ou de fora, ou do Brasil também, para fazer parte do time aí na primeira corrida. E eu não poderia ter feito escolha melhor, convidei o Antônio Pisonia, que é um piloto reconhecidíssimo aí no Brasil, pela experiência da Fórmula 1 e também na Estocar. E deu certo, fez um ótimo trabalho, conseguimos vencer aí a primeira corrida. Pessoal, esse aqui, esse nosso piloto, o pai dele fez história e ele está fazendo história. Você começou a correr em... Comecei a correr em 98, na Grande Viena. Kart. Mas você depois foi para a Fórmula Renault em 2003, é isso? Em 2002, eu estreei na Fórmula Renault aqui no Brasil. Ah, fui... venci, eu acho que duas corridas, fui em quarto lugar no campeonato. Em 2003, fui fazer um campeonato de inverno na Itália, onde a minha companhia de equipe foi o Pastor Maldonado, que até ano passado estava na Fórmula 1. E como era dividir um companheiro de equipe aí, que o cara estava totalmente na correria, né? É, ele já estava encaminhado, tinha um patrocinador muito forte por trás, então a gente sabia que ele chegaria na Fórmula 1 de uma forma ou outra. E no ano seguinte, fui para os Estados Unidos na Fórmula Renault também. Lá foi um pouco diferente, já foi um campeonato mais longo, onde eu consegui o vice-campeonato, também perdi por um ponto para um argentino, o Juan Martin Ponte na época. Nós estamos com problema aí com a Argentina, é isso ou não? Vamos resolver esse negócio aí. Mas, infelizmente, o meu caminho nos monoportos, na carreira internacional, se encerrou ali naquele ano, em final de 2004. Em 2005... Aí veio para o Brasil. Veio um convite para correr na Stock Light. Chegou. O meu amigo Ariel Barranco tinha se acidentado de carro na rua, e acabou me convidando através da Rope, do Júnior, do Rio também, para fazer a substituição dele na Corrida de Curitiba, de Stock Light. Até então, eu nunca tinha andado num carro de turismo na vida. E eu acabei... Você está vendo uma carreira fórmula, de repente... É, de repente, fui guiar o... 2005, no mês de 2005. Veio, sentou numa... Vim, sentei, tive essa oportunidade, infelizmente... Ele teve acidente. Deu que eu fosse acidentado num carro de rua. Acabei substituindo ele, fomos super bem. Na segunda corrida, eu acabei já vencendo, e aí começou a... Segunda corrida, você já venceu. Isso. Você chegou no meio de campeonato, o negócio já estava andando. No meio de 2005... Aí já sentou lá, e já... Segunda corrida... Na segunda corrida, em Brasília... Você adaptou mal, né, com o carro, assim. Foi meio... É, foi. Um momento muito tenso para você. Um momento muito tenso para você. Eu costumo dizer, tudo que deu errado na minha carreira de monoposto, quando eu sentei num carro da Stock Car, tudo deu certo. Então, eu falei, pô... Mas então, você é genético. Até dá para poder ter evitado... Porque para o seu pai, tudo deu certo. Para você, tudo deu certo. E no ano seguinte, você já era o campeão da Stock Line. No ano seguinte, acabamos sendo campeão até com três etapas de antecipação. Só três etapas, você estragou o campeonato de um monte de gente ali de antecipação. Foi bem forte o campeonato. Então, no final do campeonato, como eu já era campeão, acabou surgindo um convite até da equipe do meu pai, antiga Gomes Sports, de fazer uma corrida em Curitiba... No Rio de Janeiro, desculpa. A gente aceitou. Eu era muito novo, nunca tinha andado no carro da V8 principal. Tinha andado na Light, que era bem parecido. E também foi uma corrida especial. Eu larguei em sexto lugar, na época... E aí, para quem está falando de largar em sexto lugar, não mais tocar, a diferença é pelinho, né? Pelinho. Do primeiro ao vigésimo. Então, para você falar, ah, eu larguei, que nem ele falou assim, ah, larguei em sexto lugar. Larguei em sexto lugar, é largar na frente de muito cara que já tinha muita experiência lá, né, Michael? É, sem dúvida. A categoria naquela época já era muito forte, já tinha pilotos consagradíssimos correndo ainda. E muitos, praticamente todos que estão hoje, só se aposentaram dos dinossauros da Chico, Ingo, o resto está tudo lá ainda. E foi bem legal, porque eu consegui mostrar um pouco do que eu tinha aprendido na Light e cheguei até a ficar em segundo na maior parte da corrida, mas a falta de experiência ainda estava ali, acabei rodando sozinho, mas foi uma experiência incrível e dali eu fui contratado no ano seguinte pela equipe Amatês para fazer parte do campeonato no ano todo. Então, em 2007. Isso, em 2007. Em 2007, pelo que eu sei, você já chegou entre os quatro primeiros, né, isso terminou o campeonato de quatro primeiros e foi a revelação, praticamente, não foi isso? É, foi o estreante do ano, né? Estreante, é só. O piloto revelação. É, piloto revelação, estreante do ano, só isso, então assim, é, brinquedo, né? Brinquedo não, falar com esse homem aqui. Depois é uma carreira extremamente vitoriosa, quantas vitórias você teve? Na Stock são 11 vitórias, 11 pólis e 34 pólis. 34 pólis, peraí, mas teve mais uma vitória a semana, a corrida passada. É, essa já está contando. Já está contando os 11, Laura? Já, já. A vitória a gente põe na conta na hora. E os patrocinadores você tem aí? Os patrocinadores tem a CIMED e a VOX, que são, a VOX é um departamento de suplementos dentro da CIMED, que é uma empresa farmacêutica e muito legal que eles fizeram um trabalho aí bem profissional, compraram uma equipe de Stock, de Stock Car, estruturaram ela em 2, 2 anos e conseguiram sagrar campeã não só do campeonato de pilotos, mas também do campeonato de equipes. Muito obrigado, Marcos, por você estar aqui. Obrigado a você, Naval. Obrigado. De coração, essa família aí maravilhosa do automobilismo e você é nosso campeão, super campeão para a gente aqui. É uma honra estar com você aqui. Espero que esse ano, o que eu falei no começo dessa nossa matéria aqui, se concretize, que você seja o nosso campeão e que ano que vem a gente esteja aqui de novo falando de seu bicampeonato na Stock Car, é isso? Tomara que sim, prazer estar com o pessoal do Ultrapassagem, programa que tem tudo para dar certo aí no Brasil todo. Quanto mais a gente falar de automobilismo, é bem-vindo para a gente e tem tudo para dar certo. Muito obrigado. Programa Ultrapassagem com vocês, Papo de Piloto, Marcos Gomes. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Está chegando Mesa Oval, o seu programa de futebol. Todas as segundas ao vivo, Iara Raposo e Marcelo Silva trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21h, ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Em breve, na sua TV. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21h, só aqui na Rede Brasil de Televisão. Bom, demos uma pausa, eu acho que deu tempo de você buscar uma pipoquinha. Afinal de contas, a noite está muito agradável e nós temos corridas para falar. E nós temos programa para mostrar. Você gosta de corrida? Você gosta do mundo dos pilotos? É o seguinte. Eu, Alê Navarro, sou piloto hoje da Mercedes Bencharges. Nós estamos produzindo um reality show. Um reality show dentro da Mercedes, cuidando da saúde. E você tem que acompanhar esse nosso dia a dia. Então, mantenha-se informado através do telefone 96393-3777, mandando o seu WhatsApp. E se você não estiver inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreva. Canal AN09, lá no YouTube. E também na minha rede social. No meu Instagram, alenavarro.ultrapassagem Agora, eu fui conversar com o multicampeão. Com o cara mais comédia do automobilismo, com todo respeito. O meu amigo, parceiro. O meu grande, grande camarada e piloto. Paulo Gomes. Ele fez uma receita, mas sei desperta. Mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no cafezinho que ele está tomando também. Porque o Paulão fez um salmão no microondas. Bora assistir. E sabe quem vai pilotar o fogão de hoje? Esse homem aqui, Paulo Gomes. E a receita que você traz para a gente, qual que é, Paulo? É um salmãozinho aí, meio diferente. Exatamente, porque eu gosto de uma pitadazinha doce numa coisa salgada. Eu vi que tem aqui uma uva. Então tem aqui uma uvinha sem caroço. Uma uvinha. Eu coloco aí, que dá um gosto especialíssimo. É mesmo. Ah, quer experimentar? Eu vou comer, lógico. Vai? Você vai ter coragem? Você vai ter coragem? Eu adoro salmão. Você está de brincadeira comigo. Esse homem aqui, quatro vezes campeão, dá para falar o título principal? Lógico que foi o primeiro, né? É isso ou não? É, o primeiro porque... Dá estocar. Agora eu vou falar de estocar, tá? Vamos deixar essa história. Partiu de 79. Deixa os 10 que eu ganhei de descanteio. Vamos falar só de estocar. Vamos deixar 10. Mas todo mundo deixa, cara. Todo mundo esquece os outros 10 que eu ganhei. Eu marco até campeonato de bolinha de gol de gol de gol. Eu fico isso. Ah, ganhei o campeonato de estocar em Portugal também, que já esqueci mesmo. Ninguém vamo nada também. Ah, porra. Então vamos lá. Esse homem tem muito título para falar, mas nós vamos começar a falar aqui, porque assim, essa fera aqui do automobilismo, para quem não conhece, ele foi em 79, começou a categoria e ele já foi campeão, é isso? Foi. Que mania que a sua família tem, né? De começar o negócio já ganhando, o negócio assim, é isso? Você vê uma coisa gozada, é que o primeiro campeonato brasileiro de estocar que existiu, que foi em 79, eu ganhei com 31 anos de idade. E o seu filho foi campeão com 31 anos de idade também. E naquela época você correu com que número? 22. Comecei com a estocar, a estocar foi sempre 22. Acho que o principal momento meu foi a corrida nas 24 horas de Le Mans. Foi uma corrida que tinha 12 pilotos de Fórmula 1, o nosso carro era fantástico, era um Porsche Turbo. O carro chegava a 330 km por hora de andar reto. Então ali eu me realizei como piloto. A gente chegou em segundo lugar na categoria, foi maravilhoso. Correu eu, Alfredo Guaraná Menezes e o Marinho Amaral. Então aquele ali foi o momento que ficou gravado como o melhor momento da minha carreira no automobilismo. Aquele é um momento inesquecível. Aquele é um momento inesquecível. Aí teve um momento muito engraçado, vou contar, entre eu e o Afonso. Ele estava numa corrida no Rio de Janeiro e eu em primeiro e o Afonso em segundo. E a gente abriu muito dos outros, entendeu? Chegou na penúltima volta e tal, o meu carro começou a dar umas falhadas. Eu falei, nossa, vai acabar a gasolina. Aí, pá, pá, fui, fui, fui. E chegou, aí era a última volta. O carro dando aquelas falhadinhas e tal. Eu peguei, passei na penúltima volta e abanei a mão fingindo que tinha acabado a corrida. Para ele. É, abanando a mão para todo mundo, com os bandeirinhas, abanando a mão. E ele tirou o pé e ficou atrás de mim. Os outros, terceiro, quarto, estavam muito longe. Então ele dava para segurar. E ele não entendeu nada. Ele falou, pô, esse Paulo, sei lá, a banda é para todo mundo. Foi a maior festa. Então eu estava fazendo festa e ele ficou atrás. Aí chegou a hora de entrar no boxe, cruzei a linha de chegada e foi junto. Porque estava acabando a cada vez. Mas tem que ter muita, muito... Nossa! Muito jogo, muita expertise, né? Muito lance. Foi muito engraçado. Mas agora eu quero saber um pouquinho aqui. Nós temos um alvinha, que nós já falamos. Tem o salmão. Tomatinho. Você viu que a produção já deixa tudo cortado? Sim, tudo bacaninha. Tudo aqui, um pouquinho de... É, isso aqui parece que é... O que é isso? Você que está cozinhando? O que ele pediu para comprar? É, mas essa folhinha é boa também. Ah, isso aqui é manjericão. É, manjericão. Manjericão. É caro, né? Delícia, manjericão. Orégano. Oréganozinho, maravilhoso esse orégano aqui, ó. Verdinho também. Verdinho. Aí tem ervas finas. Ervas finas. E o temperozinho de peixe. E o temperinho de peixe. Podemos começar? Qual vai ser o nome do prato? Nós vamos falar que ele é o salmão do Paulão, ou não? Pode ser. É um nome legal. Pode ser. É um nome legal que esse não tem não. Não, não tem. Salmão do Paulão. Até em rima, né? Salmão do Paulão. Então aqui na sua Páscoa, esse cheirinho de manjericão. Salmão. Vamos ver como é que vai começar esse prato acontecendo. Não, salmão você sabe que é um negócio que você pega com a mão, né? Mas... Como está aqui, pegar com a mão não vai ficar legal. E fica bonito também. Fica, né? Se você achasse que é melhor, eu estou aqui te dando apoio. Vou deixar três aqui, dois aqui. Esse é o meu e esse é o seu? É. Não, esse é o meu e o seu e o seu. Tá, vamos lá. O meu e o seu. Aqui, precisamos picar um pouco não. Primeiro esse aqui. Esse aqui é o... Esse aí é temperos de peixe. É, esse mesmo. Deixa eu abrir aqui para você. Tá zero bala, hein? Você mandou que a produção faz tudo o jeito que você pede. Cadê o cara que quer me ajudar aqui, pô? Cadê o Marcos? Ô Marcos, cadê você Marquinhos? O filho, falar que o filho quer ajudar aqui. Pegar o tomate aqui pro papai, tá muito pesado o tomate. Família aqui cozinhando. No ultrapassagem pilotando fogão. Será que tá bom assim? Olha quem está chegando aqui para te ajudar. Ô Marcos! Obrigado, obrigado. Obrigado você vem daqui ajudar a gente aqui. Você já comeu esse aqui? Vamos conferir aqui. Já comi, viu? É bom? Pega aí, ó. É rápido e bom. Ó, ervas finas. Esse aqui é ervas finas agora. É, joga um pouquinho em cima. Joga um pouquinho em cima. Feito a quatro mãos. Pai e filho cozinhando aqui, né? É só isso? Pô, já tá tudo. Põe em você que sabe. Pera aí. Tô só ajudante. Ai meu dedo, ai meu dedo. Mentira. Isso tá me dando água na boca gente. O cheiro, vocês não tem ideia do cheiro que tá aqui, viu? Muito bom. Agora... A uvinha. A uvinha bonitinha. Ao lado, bonitinho aqui dos ladinhos. A uvinha bonitinho. Tá a mão em cima do salmão? Não, do lado. Do lado pra dar aquele gostinho doce. Então isso aqui tá... O cheiro, gente, tá muito bom. Pô, podia pôr uma musiquinha, né? Já tá rolando. É? Tá rolando a receita também, ó. E o pessoal também do Facebook, do WhatsApp, que tiver uma sugestão pra dar um prato diferente, se quiser convidar alguém, algum piloto aí que vocês conhecem, dá um pouquinho pra mim. Dá um pouquinho. WhatsApp aqui. Não, obrigado. Programa ultrapassagem. Você manda sua mensagem pra cá. O que você tá achando desse prato aqui do Paulo Gomes? Ajeitinho. Dá mais um bovinha, hein? Caramba. É, véi. Bastante, hein? Ué, porque eu... Bom? Bom. Pessoal que tá filmando a gente aqui, tá olhando? Orégano eu pus? Tá tudo babando, tá tudo... Ainda tá filmando esse povo. Eu pus orégano? Não, mas você pôs erva suja. Ah não, orégano é possível tomar. Tá certo, tá certo. Quer mais uma alvinha? Só sobrou uma. Vai, Marcos. Obrigado. Puta, o contato é um cafezinho, cara. Cafezinho? Cadê o cafezinho do Paulo Gomes? Faz um cafezinho especial, ele não gosta de café quente. Na verdade, não. Tô sabendo. Aquela moça vai trazer um cafezinho. Orégano. Pronto, pronto, pronto. Pera aí, pera aí. Pera um pouquinho só. Tá pronto, tá pronto. Vamos tirar. Vamos falar da receita. O que que você apontou aqui? Agora é cinco minutinhos no microondas e acabou. Pronto. Resolvido. Pronto, pronto. Pera aí. Então nós pegamos, ele pegou o salmão já limpinho e boças, deixou aqui arrumadinho. Olha que lindo. Aí depois você pegou e jogou temperos de... Foi, foi. Ervas finas. Ervas finas. Aí colocou tomate. Tomate. Depois manjericão. Manjericão. Aí depois você colocou... Depois... Orégano. Orégano. E depois acabou. O azeite, cara. O azeite foi antes. Azeite foi antes. E o sal, com o sal já? Não, não. Não precisa. Sal não precisa. Não. Olha esse prato aqui. Mostra aí, Marcos. Tá bonito. Tá lindo, tá cheiroso, tá gostoso. Dá vontade de comer assim já, Tom. Chefe. Põe aí que eu tô com fome. Tá bom. Quanto tempo no microondas? Cinco minutinhos. Bandeirada. Vamos ver o que aconteceu aí. Ai, ai. Tá queimando meu dedo. Pai e filho. Na cozinha. Domingo de Páscoa. Maravilhoso. Gostoso. Aí você já deve estar comendo seus chocolatinhos. Nós na casa dos amigos queridos. Feliz Páscoa pra todo mundo. Feliz Páscoa pra Cia 66. Cia 66. Muito legal. Você quer que eu sirva? Eu quero que você corte porque eu quero comer isso aqui. Não é só ficar olhando aqui. Então pera aí. Só pra quem ficou aqui na cozinha. O resto não vai ganhar não, né? Ah, é pessoal bacana. Tipo, vamos comer nós aqui. Vamos comer nós aqui. Vai pro filhote. O campeão. Nosso campeão. Esse aqui ficou grande esse pedaço aqui. Podia ter sido o meu, né? Não, não. Eu sou maior que você. Mas o meu tem mais uva. Vamos dar esse aqui pra ele? Do Maquito. Isso aqui vamos dar pra ele? Tá bom. Pra mim, pra mim. O meu tá mais bonito até agora. Esse prato aqui, salmão do Paulão. Tá maravilhoso, gente. Vocês não fazem ideia do cheiro. Ó, vocês são aí. Meus amigos gaúchos vão ficar morrendo. Acredito que vai faltando salmão pra vender hoje, hein? Ficar morrendo de ciúme, né? Aquele pessoal que vai fazer o bacalhau, tipo... Sabe nada! Olha isso aqui. Gente! Vamos! Ficar com uma uvinha. Hummm! 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 Muito bom! Gente, de verdade. Muito bom! Parabéns! Você viu? Que delícia! Dá pra encerrar o programa logo pra gente poder comer em pariu. Agora, me fala uma coisa. Semana que vem tem onde o estoque, né? O estoque dia 2 e 3 de abril em Interlacos. Teremos com certeza mais de 30 carros. O número de opalas de rua que vão lá assistir a corrida. A última corrida tinha mais de 800 opalas. É maravilhoso! Todos os grupos vão lá, né? E todo mundo fica num lugar lá. Eles ficam separados num lugar assim. E só dá opaleiro e família de opaleiro. Eu tenho um amigo que é afeccionado. Dois, na verdade. É uma maravilha. Você não acredita que é. Fernando César, ele é apaixonado. E o Pierre Rocha. Dois do grupo lá de Opala. Os caras tem umas feras lá. E eu não imaginei que tivesse... Dois e três, né? Tanto carro, tanto Opala assim restaurado no Brasil. Impressionante! Dois e três de abril. O programa Ultrapassagem vai estar lá com essa fera. E nós vamos mostrar tudo o que está acontecendo no evento. Programa Ultrapassagem. Pilotando fogão. Com essas duas feras aqui. Pai e filho. Domingo de Páscoa especial pra vocês. E essa receita corre lá e faz. Seu almoço vai ser um sucesso. Programa Ultrapassagem com vocês. Tchau, tchau.